Os contratos imobiliários. A lei brasileira, o Código Civil, exige, sim, que a transação imobiliária seja feita por três fases. Recolhimento EBI, lavrar a escritura pública, taberná de notas e o registro cartório de imóveis. Essa transação, quando quem está vendendo tem um imóvel no seu nome, rural, urbano, comercial ou residencial, é a transação regular. Eu vou conseguir com facilidade passar para o meu nome. Então, artigo 108, eu tenho que fazer por escritura pública. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, esse é o processo de cumprir e venda. Mas, eu queria falar para você, isso é muito importante e relevante também, nós temos os contratos imobiliários previstos no Código Civil, que são os chamados contratos típicos, tipificados dentro do Código Civil. Nós estudamos lá nos contratos em espécie, mas nós temos os contratos atípicos. E quais são esses contratos atípicos? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Os contratos atípicos são aqueles contratos que eu não vejo no Código Civil. No Direito Imobiliário, apesar da gente utilizar aqui no Direito Imobiliário muitos contratos do Código Civil, nós temos os contratos próprios, com conceitos próprios, assim como nós temos princípios. Direito Imobiliário é um segmento do Direito Civil, porém possui conceitos e princípios próprios. Então, vamos lá. Alguns contratos que eu queria tratar com você. Contrato preliminar, você vai fechar o negócio, preliminar, contrato de duas folhas, três folhas. Pode ser chamado de preliminar, pode ser chamado preliminar de compromisso, pode ser chamado de compromisso, compra e venda. É pra você fechar o negócio. O corretor de imóveis, a imobiliária, se sabe trabalhar, usa esse contrato, porque já cria uma cláusula de comissão e honorários do corretor. Então, já consegue, a gente sabe da dificuldade que o corretor de imóveis, a imobiliária tem pra fazer o cliente assinar aquela autorização de trabalho, aquele contrato de corretagem, tem. O cliente foge, não quer assinar nada com o corretor com a imobiliária muitas vezes. Então, esse contrato, ele dá segurança de fato ao corretor e à corretora. Olha que interessante, esse contrato é só pra fechar um negócio, vai ficar muito claro nesse contrato, se alguém desistir vai ter multa ou não, vai ter uma isenção de multa, a data da assinatura da escritura pública, ou se vai ser feito um segundo contrato definitivo, instrumento particular. Temos ainda a compra e venda, pagamento à vista. Promessa, eu estou falando promessa, quando eu falo compromisso e promessa, muita gente acha que é igual. Tem gente que defende que é igual, eu defendo, assim como outros doutrinadores, que não, porque eu defendo a prática, a situação real. Compromisso, estou comprando um imóvel usado, usado, compromisso, eu estou parcelando direto com o proprietário, direto com a construtora, com a incorporadora, quando eu assino uma promessa, é uma promessa de uma construção, imóvel na planta, pra mim é promessa, imóvel na planta, contrato bem feito, é promessa. E aí sim, eu tenho a promessa, com a construtora, com a incorporadora, mas depois eu vou assinar um contrato, se for financiado, em relação fiduciária, ok? Tenho ainda o contrato de sessão de direitos possessores, estou comprando imóvel regular, vendendo imóvel regular, tenho a sessão de direitos editários, estou vendendo direito de herança, cuidado, esse contrato é problemático, ou eu tenho a anuência de todos os herdeiros, ou eu faço por escritura pública, ou eu não faço, então é um contrato muito importante. Inventaram agora também a sessão de direitos, que fica em cima do muro, mas é um contrato que tem variedade jurídica, então esses são os contratos imobiliários utilizados na prática, fora a colocação, o comodato, de outros segmentos dentro do direito imobiliário, no mercado imobiliário, tá bom? Legal, gente, chegamos ao final da aula, tema importante, falar sobre briga de posse, imóveis regulares, e eu quero que você acesse, está aparecendo o Instagram do professor, meu Instagram, siga o professor nas redes sociais, é professor.julio.sanches, eu divulgo palestras, aulas, dicas, tudo lá, meu e-mail é julio.professor.gmail.com, o WhatsApp para você falar comigo, é o ddd11-976-976-853891, esse é o WhatsApp do professor, para você falar comigo, caso você queira marcar uma mentoria, e uma consulta, tá bom? Legal, desejo a você sorte e saúde, deixa eu fazer também, convidar vocês para participar, quem quiser fazer a pós-graduação do professor, entra na www.portaliso.com.br, portaliso, www.portaliso.com.br, o portal ISO, quero lembrar, que é a Escola Superior Universitária, nós temos várias pós-graduações, e tem a minha pós, eu coordeno duas pós nessa faculdade, a pós de direito imobiliário, transações de negócios imobiliários, imobiliários contratuais, e tem a pós também, ter direito civil, processo civil que eu coordeno, tá bom? Então, convido você a fazer a minha pós online, tem o plantão de dúvida uma vez por mês. Um abraço, muito obrigado, e até o próximo tema, saúde, paz, amor para você, gratidão. Tchau. Tchau.